Olá, empreendedores! Olá, população do estado do Rio de Janeiro! Infelizmente, com muita tristeza, eu tenho que passar para vocês a respeito do encerramento do seu segmento e, lógico, é evidente que nós vamos precisar remanejá-lo e colocar até em outro núcleo que a gente possa atendê-lo. Mas eu estou aqui hoje com o Daniel e a Nalda. Daniel, qual era o segmento que você começou no nosso projeto? Antes eu trabalhava com o GNV, instalação, manutenção, distorias, retestes de cilindro, só que, infelizmente, a demanda caiu. Então, você está me dizendo que, basicamente, os pedidos pararam todos e você, como chefe de família, precisando estar auxiliando, ajudando a sua esposa e, infelizmente, não teve nenhum tipo de pedido mais, não teve como trazer o sustento para dentro de casa, não é isso? Exatamente isso. E, Nalda, tudo bem, Nalda? Prazer, meu nome é Nalda, tudo bom? Então, Nalda, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o sentimento que você teve quando o teu esposo falou que, infelizmente, parou tudo e ele não tinha como trazer o sustento para dentro de casa? É, primeiramente, o que eu vou aqui agradecer, primeiramente, é Deus. Porque, se não é ele, realmente, o casal já estava, já, todo mundo confiando no nosso Deus. Porque, enquanto isso, Deus trouxe para a gente. Porque, do jeito que está tendo aí o nosso país, o nosso universo aí, que as coisas estão acontecendo no nosso mundo, é uma coisa muito triste, né? É, é muito triste. É muito triste porque as pessoas, elas não estão tendo amor um com o outro. Então, esse negócio que está acontecendo com os familiares, entendeu? É, triste, né? O marido chega em casa, não fala, não tem dinheiro para poder a gente comprar nada. Mas, graças a Deus, a gente tem esse Deus, esse Deus é maravilhoso. A gente tem que falar nisso, né? Que, como você tem, está afirizando bem, que Deus, ele tem sido um pilar, né? Nas nossas vidas, no caso, na verdade. E, eu estou vendo aí que vocês estão com umas camisas interessantes, né? Mostra aí, pessoal, o que está escrito aí? Sem beijinho, sem abraço, mantenha a distância. Na parte de trás. Na parte de trás, é. Na parte de trás, então, tem mantenha a distância. Tem a distância. A negação, né? A situação atual, o povo ainda não está respeitando. Então, essa foi a estratégia, então, que vocês encontraram para poder conseguir desenvolver aí uma renda aí para poder pagar algumas contas e está trazendo aí o... Recurso. O recurso, né? Isso, o recurso. Isso. Então, é interessante. Tá, então, vocês... Hoje, então, o segmento que vocês começaram a desenvolver, até por uma questão de superação, é justamente a parte de sublimação de camisas. Isso. E com esses dizeres. Correto. São várias, né? Interessante, né? Contas as estampas, as coloridas também. Na aula, você fazia exatamente o quê? Ou continua fazendo, ou não sei mais... Eu ainda continuo fazendo, meu filho. E qual é o seu segmento? É, eu tenho salão. Salão? É. Na rua Sargento Antônio Ernesto, 121 Pavuna. Só que assim, caiu muito devido a isso que está acontecendo, né? É, não pode aglomerar a pessoa. É, aglomerando. Então, hoje é só poucos clientes que são, assim, a marcação e aquilo. Mas está dando para a gente levar, entendeu? Dá para dar uma corridinha lá. Eu vou lá, faço. No cliente, hoje mesmo. Eu fui lá, fiz. Foi só de dois clientes e vim embora. Chato, né? Para quem tinha mais de 15, 20 clientes. Num sábado. Interessante. Então, vocês pretendem investir nesse novo segmento? Ou, no caso, assim, também vão trabalhar em paralelo com alguma outra coisa? Você estava me dizendo que você também trabalha com reformas. Sim. Formas, né? Sim. Reformas. Faz rebaixamento. O que exatamente você faz? Azulejo, né? Pintura, no caso, rebaixamento, PVC. Tudo que atenda a uma estrutura em construção civil. Ah, de construção civil, né? Isso. Entendi. Então, é... Basicamente, então, assim, o que eu estou vendo aqui, diante de mim aqui, eu estou vendo um exemplo de superação. Um exemplo de que não adianta, assim, acontecer. Pode acontecer o que for, mas se depender, assim, de vontade, determinação, né? E, lógico, a gente confia no nosso Deus, confia, sabe, no Criador. E, mas assim, eu estou vendo que realmente precisa ter uma determinação. Você precisa estar com vontade realmente de fazer, com vontade de mudar aquele cenário, com vontade de mudar o quadro, não é isso? Tô, tem. Então, só deixando claro que o Daniel, ele, como ele faz parte do nosso projeto, da Uperge, ele vem sendo divulgado, ele vem sendo indicado por outras pessoas, mas, infelizmente, a demanda parou e nós vamos ajudá-lo, como nós temos ajudado todos os parceiros e a todas as pessoas que buscam ajuda no nosso projeto. E eu gostaria, até nesse momento, de pedir para você, para vocês deixarem o telefone de contato, para que as pessoas possam buscar, tanto na área de construção civil, na área de obras, quanto na área de estampa, de camisas, com esses dizeres que vocês elaboraram, para poder estar ajudando aí nessa época de pandemia. Deixa o telefone de contato, como é que faz para poder encontrar vocês? Eu falo o meu primeiro, então, eles falam o meu, 984-35-7615, 984-35-7615. Eu, tá aí, ó. E, Nauda? O meu é 966-77-3431, Salão Nauda. Mas, aí, a gente está completando também com as nossas camisas que nós fazemos, né? Várias cores, né? Legal, bem legal. Mostra de novo aí. Sem beijinho e sem abraço. E atrás, mantém a distância. Mantém a distância. Bem criativo, né? É verdade. Tem algumas pessoas que costumam falar, né? Enquanto tem muitas pessoas que estão chorando, né? Tem outras vendendo lenço, né? Mas ele que faz isso, sabia? É verdade. É Deus. É o mais curioso, né? Todo tempo. Ai, que bonito, cara. A gente não pode ficar triste, jamais. Tem que alegrar. Se alegrar na pesquisa também, né? Tem um juntinho pra sorrir, né? Nada de chorar. Então, gente, é só lembrando. Meu nome é Vilela Duarte, eu sou presidente da Uperge. E eu sinto um prazer muito grande em poder fazer essa diferença, indo até algumas pessoas, outras estão indo lá na minha loja, onde eu atendo o meu escritório também, né? Fazendo gravações, mostrando um pouco do seu segmento. A minha intenção é realmente ajudar ao empresário, ajudar o empreendedor, ajudar o profissional a se manter no mercado de trabalho, ou até mesmo fazer essa migração aí de um segmento pro outro. E de qualquer forma, a Uperge vai dar essa assistência aos profissionais e vai trazer também pra população também, né? Um diferencial no atendimento, uns descontos. Vai trazer algo de bom pras pessoas. Vamos ficando por aqui, tá? Vou deixar na descrição os telefones de contato. E peço pra você compartilhar esse vídeo, né? Curte aí, se inscreve no nosso canal, ajuda os empresários do estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, a se manterem nesse momento difícil. Tá bom? Eu agradeço e fica com Deus. e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!